A rapaziada, que coisa, hein? Esse meu filho lindo. Você quer que o papai vá de sogra amanhã ou não? Sim. Sim? Sim. Tá, mas eu não vou. Por sinal, parabéns à minha sogra, Deise, que é torcedora do Tricolor e que o Fluminense ganha um título importante e o título mais importante pro Fernandes Inês, que é a Taça Guarabara, que ele tem duas Copas Paulistas. Agora a ganha do Flamengo, merecidamente, que, diga-se de passagem, não foi merecida a expulsão do Felipe Melo, absurdo expulsar ele, apesar de não ter nada, mas ele foi prejudicado. O Flamengo mostra que tudo que fez pro Delival Júnior, pro Renato, pro Domenech Torren, pro Rogério Sene, veio a cavalo. Não foi na final do Mundial, perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa e agora a Taça Guarabara. Então, a vergonha se instalou no Rio de Janeiro, com o Flamengo e o Botafogo. Porque o Botafogo perdeu e tá fora da Copa do Brasil. É brincadeira? Ataça Guarabara. Ataça Guarabara. Obrigado.